E hoje é comemorado o Dia Mundial do Turismo. Ontem, várias entidades se reuniram na Fiesc, onde foram apresentados os pontos críticos do setor em Santa Catarina e as estratégias para o desenvolvimento turístico aqui no estado. A repórter Graziana Ibialli tem mais informações ao vivo pra gente. Bom dia, Graziana. E quais foram as dificuldades apontadas no relatório nessa reunião? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom, vários pontos foram levantados nessa reunião. Afinal de contas, Santa Catarina é um potencial turístico, mas tem muita coisa pra melhorar. Entre eles, as questões de infraestrutura, qualificação de pessoas que trabalham neste setor e também a gestão do turismo, certo? Pra conversar conosco sobre este assunto, eu falo agora com o Carlos Henrique Fonseca, Diretor de Desenvolvimento Institucional e Industrial aqui da Fiesc. Bom dia, Carlos Henrique. Nós temos então um relatório que traz várias mudanças e também a unificação dos setores pra buscar essas mudanças. Perfeito. Bom dia a todos. Ainda mais no dia de hoje, que é o Dia Mundial do Turismo, é uma satisfação falar sobre o tema. A Rota Estatrégica do Turismo faz parte de um grande programa que a Federação das Indústrias iniciou a construção em 2014, o Programa de Desenvolvimento da Indústria Catarinense, onde nós fomos nas seis mesorregiões e identificamos, dentro das vocações regionais, quais os setores prioritários pra cada região. E o turismo foi prioritário em todas as seis mesorregiões. O turismo é muito importante pra nosso estado, porque ele impacta diretamente no setor da construção, no setor têxtil, no móveis e madeira, na tecnologia da informação, ou seja, ele impacta diretamente na economia do nosso estado. Bom, nós temos várias ações a serem feitas, tanto a curto, médio e longo prazo. Estamos a menos de três meses da próxima temporada. Já temos mudanças pra essa temporada também? O objetivo de um projeto como esse é a gente integrar todos os atores que trabalham com turismo, ou seja, ter uma rota estratégica e um planejamento, sabendo onde todos querem ir no setor de turismo, e construirmos uma agenda convergente. Nós identificamos nesse trabalho mais de, em torno de 500 ações em sete fatores, que são fatores críticos que precisam ser superados pra melhoria do turismo em Santa Catarina, que é um setor que hoje emprega em torno de 130 mil pessoas, é um setor que cresceu em número de empregados em 2015 em relação a 2014, só dois setores da nossa economia cresceram no ano passado, foi o setor de turismo e o setor de agroindústria. Então nós sabemos da importância desse setor, e agora o que vamos trabalhar? É identificando e priorizando dentro desses fatores críticos, ações que precisamos fazer no curto, no médio e no longo prazo. Certo, Carlos Henrique. Bom, também participaram dessa reunião, desse desenvolvimento do projeto, o presidente da Embratur e o secretário de turismo aqui de Santa Catarina. Acompanhe o que eles falam a respeito desse assunto. Nós precisamos mudar o ambiente de negócio em Santa Catarina, porque Santa Catarina é um estado ainda de bastante insegurança jurídica, muito conflito ideológico, é preciso pacificar essas relações pra que surjam as marinas, pra que surjam os portos turísticos, pra que os parques naturais, e nós temos hoje aqui os concessionários de Foz do Iguaçu, estão aqui, de Fernando e Noronha, nos mostrando como funcionam esses lugares, pra que as cidades históricas, pra que a nossa gastronomia, todo o conjunto da nossa economia, funcione ativado pelo turismo. A primeira atitude é, de fato, unir todo o setor privado ao setor público, estabelecer a execução do que vem sendo planejado, coordenar essa integração e fazer com que Santa Catarina avance em elementos significativos, como, por exemplo, a economia do mar, a ocupação marítima, a melhor ocupação é costeira, o melhor enfrentamento aos entraves de licenciamentos ambientais pra empreendimentos turísticos, enfim, há uma série de elementos impactantes, muitos deles relacionados à preservação ambiental, ao turismo sustentável, e eu não tenho dúvida alguma que esse será um dos principais avanços que esse estudo, que esse planejamento, proporcionará a todos nós. Muito bem, então a ideia agora, com esse plano em mãos, é colocar em execução as ações, como o Carlos Henrique já falou, tanto de curto, médio e longo prazo, com prazo final até 2022, e nós aguardamos todas essas mudanças. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.